Realmente eu encontrei o pior artista de Moçambique. Isso é uma vergonha para mim. Eu não considero como um artista. Para mim seria comédia. Porque segundo ele diz que ser um músico. Nas suas entrevistas também diz que ser um músico. Mas bora lá ver o que está acontecendo com ele. Se é uma psicologia ou se é excesso da cobra que está viva dele. Que já está vazado. Está lhe deixando muito crazy. Não sei se é a sua estratégia para conviver no mundo da internet. Sei lá, mas vamos tentar ver. E eu sou o Leo Godrede, que é o único youtuber com cabelo grande de Moçambique. E se houver um outro que entre na disputa, se inscreva. Porque conteúdos extremamente virão. Estamos aqui na sua página. Ele chama-se Lilwane Moss Oficial. Mas seria Lilwane de Moss. Obviamente que esse nome aqui é o nome internacional de um rapper norte-americano. Se não estou equivocado. E estamos a encontrar com um moçambicano a tratar músicas. Ou seja, a denegrir a imagem do próprio artista internacional. Vamos lá ver uma música. Eu ouvi uma música recentemente. Tem este show aqui. Mas vamos deixar, vamos escutar a música. Que diz. Novo vídeo Lilwane. De Moss Oficial Namba. Eu não sei que tipo de escrita é essa. Mas... Go. Lilwane de Moss. Moss No. 1. Até o que ele escreveu. Não sei se ele escreveu. Ele só disse. Mamã, papá. Moçambique já venceu. Veja tudo de ouro. Calção de ouro. Caro de ouro. Tudo ele de ouro. Bariga de ouro. Tem aqui também um... Coco de ouro. Eu não sei o que ele está gravando. Agradecendo. Parece aquele vídeo de... Muito obrigado. Pelo carinho que me dá. Nada se consegue. Só... Falhei, falhei. Espera, espera, espera. Vamos lá ver um detalhe aqui. A camisa de Lilwane. Acho que ele é um fanático número 1 de Lilwane. O próprio Lilwane. Vem sua camisa dele. Parece ter feito um vlog. O povo. O que é isso? Isso dizem que é uma dança de ouro, então. Isso é uma vergonha, mano. Vamos lá evoluir a cultura. Não é uma alegria da cultura, mano. É um jovem que tem... Cabelo de ouro. Imagina o meu cabelo virar de ouro daqui para aqui. Óculos de ouro. Anéis de ouro. Relógio. Watch é de ouro. Correntes de ouro. Camisa de ouro. Tem mais o quê? Dentes de ouro. Aqueles ouro. Esses ouro eu vi num vídeo dele. Em que é uma palhaçada. Esses ouro. Não são ouro totalmente assim. Removi. Ou seja, de... Feita para ser... Feita para a placa de dente. É apenas uma coisa colocada por cima. Ah, basicamente o nigga sabe... Até o sorriso é de ouro, mano. Esse gajo é carro. Não é fácil, mano. Você fazer tudo. Você é pessoa de ouro. É, pessoal. Coloque escrito de ouro aí. Neste vídeo. Ou um like de ouro. Coloque um like de ouro. Esses sapatos estão com aquela escritura na Tanzânia. Que sou eu único. Number one. O show é que está a controlar Moçambique. Uau. Está a controlar Moçambique. É uma coisa mais difícil de fazer. É possível. O próprio indício não consegue controlar Moçambique. Não gosta, mostra o sucesso. Vai em casa dormir. Acadeço o povo maravilhoso. Mano, chamou de Turquia. Mano, uma coisa que é Turquia. Turquia, mano. Isso é... Poxas. Ele tem que entrar na escola. Depois eu fiz as pessoas dizendo que vai aprender na escola em inglês. Quem sabe, na verdade, a gramática inglesa, assim como portuguesa. Quem sabe? Ele ou são outras pessoas. Não adianta criticar uma coisa que não é Liluene. Vai lá estudar. Esses guys são lendas. Este vídeo aqui foi gravado numa das lojas, ou seja, no estabelecimento de venda de carros usados. É uma reciclagem que eles fazem para revenderem para pessoas. Ele foi para lá e gravou o seu vídeo. Literalmente pagou uns... Uns 50 meticais. Não, 50 não acho. Uns 200 meticais, 300. É a minha vida, tô nice, ah, 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 minha vida, tô bad. Sabe, eu não sei que tipo de fama é essa aqui, que até está a dividir bolinhos. Não está a dividir aquela coisa que é dinheiro. Como ele diz ter tanto dinheiro. Não está a dividir. Por que está a dividir bolinhos? Porque são bolinhos de ouro. Minha família, ah, você se falava. Valir o N é um balhaço. Ah, não lança nada. Ah, não canta nada. Ah, já... A parte que eu gostei de valorizar o nome pela camisa. Mas o que ele canta, o que ele divide, é totalmente ridículo. Esse cara dele parece ser o cara mais... Parece ser o cara mais caro. Um beat apenas. Eu nem poderia mencionar esse nome também. Parece para fazer publicidade. Ah, 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 ah. Repito novamente. Ah, 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 ah. Mostrou aquela conversa online que foi feita com Fred Josias. Literalmente, Lil Wayne não está bom. Está maluco. 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 Um pé empa. Acarteço na zona norte. Ah, mamá. Papá. Um estroco dele de ouro. É, velho. Um becky jovens. . . . . . . Sabe, de tudo o que eu escutei aqui não tem uma ligação do contexto da música, também deveria ser Anselmo Rato. Muito obrigado pelo carinho que me dá, nada se consegue só . 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 Eu só posso agradecer a ti só por me dar uma inspiração, eu só vou te agradecer porque me deste uma inspiração, e não só inspiração, deste-me aquilo que é conteúdo para o meu canal, né, deste-me mesmo, isso, muito obrigado. Sabe, a pobreza quando uma pessoa vence, às vezes não é necessário falar mal, deveria até alavancar outras pessoas, não, tipo, levar tudo do passado, colocar no seu presente porque você venceu, mano, Deus dá para quem também se comporta bem, não, porque você vai pensar em fazer coisas, bagunça, muita cena, publicando aí, e hoje também vai ter rir. Diz que vai queixar a mãe, porque você quer lhe matar, a mãe é o que é mamacumbeira. Ai, eu adoro. Terá a segunda parte deste vídeo, então deixem os vossos inscritos, um like para motivar-me a trazer mais um outro conteúdo do mesmo artista, uma reação dessas. E aí, tem boas letras, sim. Tem boas letras, sabe cantar, sim. Deveria fazer comédia, normalmente, seria comédia. Deve fazer comédia. Eu quero ver os comentários que dizem, não só a mim, né. O primeiro comentário diz, isso é improviso do momento, aí não entrou caneta, certamente. Força, man, motivaram, força também para mim, deixem os vossos inscritos, like. Depois tem, caderno de Lil Wayne está cheio de rimas. Tem meu Lil Wayne, não, disse meu Lil Wayne de Mons, é crazy. Na verdade, ele é maluco. Depois tem, de todas, achei essa melhor. Mas precisa ser mais trabalhada. Oh, menino de ouro, de Moçambique, é vez vez. Assim, isso é música. Essa é a questão que eu estava sempre a submeter para vocês. Mão, mão, mão. Acarteço. Depois vem outro comentário que diz, a Carteço, hahaha, Lil Wayne de Mons, você é mau. Literalmente, ele é mau. Pelas comendas que ele faz, pela música, não é? Eu também não chamo de música, chamo de lixo. Eu termino por aqui e nos veremos no próximo vídeo. Eu sou o Legodred, que é o único youtuber com cabelo grande em Moçambique. Deixem os vossos likes, subscrevam-se e ativem o sino das notificações para receber o próximo vídeo, que será daqui às instantes. Tchau.